e mais um vídeo se iniciando eu sou civita e no vídeo de hoje nós vamos na pizzaria um lugar muito bonito na beira de um lago o restaurante show de bola e vou mostrar um pouquinho para vocês essa pizzaria ok partiu para o vídeo e é isso aí pessoal chegamos aqui no restaurante onde nós vamos comer a pizza vou mostrar para vocês lá atrás ó fazer um giro aqui e vamos entrar para o restaurante atrás tá malu e vamos lá e aqui é um restaurante e pizzaria e o nome desse restaurante chama borgo de tin e fica localizado na cidade de espinone ao lago província de bérgamo e os donos daqui são napolitanos então a pizza napolitana muito boa e pessoal chegamos aqui aqui estamos sentados na mesa na cadeira na mesa né bolo vamos fazer um giro olha aqui atrás aqui vamos dar para vocês verem o restaurante ó vou mostrar aqui para frente da frente para vocês olha aqui gente um restaurante show de bola né estamos esperando nossos amigos aqui ó e vamos pedir a pizza daqui a pouco aqui a pouco chega nossa choro e olha isso aqui gente Bom, aqui tem o lago no fundo do restaurante Esse lago no inverno ele congela Antigamente o pessoal patinava, hoje eu não sei se o pessoal patina aqui ainda Porque a camada agora não é uma camada tão grossa de gelo Por causa desse aquecimento global, então não congela tanto mais E aqui tem um bosque, tem um parquinho para as crianças É um bosque muito bonito que tem aqui atrás, atrás dessas árvores aí E aqui tem um pouquinho do restaurante, vou virar aqui para vocês mais a câmera Aqui o restaurante É muito gostoso, é um lugar muito bonito também E pessoal, eu achei que estava gravando a pizza, eu não sei o que aconteceu com a minha câmera E não gravou quando chegou a pizza na mesa Então eu coloquei a foto da pizza aqui para vocês Porque não gravou a parte que chegou a pizza, ok? E para quem não sabe, a pizza aqui é individual Não é como no Brasil que você pede uma pizza e é dividido em oito pedaços e come mais pessoas E nós já terminamos de comer a nossa pizza, pessoal, olha aí Pessoal Obrigado Obrigado Muito obrigado, muito obrigado Você está falando bem de português, né, Luca? Vede? Já, pois É muito bom, é um bambino Gigi, velho Gigi Gigi É o bambino, eu o velho Meu bambino tem bambino Quem é o bambino? É ele? É ele o bambino Espera aí, eu só vou virar pra vocês irem no restaurante Ah, sim, é Ah, sim, é Visto que era paquinha de lava, né? Vamos comer nesse tá bom? Vamos ver se está bom ou não? Tá com cara não, gente, olha isso Ela falou que é esquisito, mas no italiano quer dizer que é muito bom, tá, gente? No Brasil aí, vocês vão ver que é esquisito é estranho É, no Brasil eu falo que é esquisito, mas ela está falando que é esquisito porque... Esquisito é muito bom, delicioso É uma coisa diferente Tá vendo? Vocês estão vendo, pessoal? Não, não, eu o sistema Quando a gente diz, é muito, é esquisito É muito bom Deliciosamente bom Olha aí, vocês estão vendo, né, gente? A gente está escurecendo Não, 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 porque é esquisito Está escurecendo, ó Está ficando mais bonito esse lugar aqui ainda Está ficando mais gostoso 21 e 10 Guarda o nível Ó, 9 e 10 Ó, 9 e 10 a noite, gente Está claro, né? Basta, basta, basta E aqui é o restaurante ainda Nós estamos aqui ainda, né, Lucenice? Estamos aqui, acabamos de pagar a nossa continha Quanto deu a nossa conta total? Ah, deu pouco, 90 euros 90 euros 90 euros 90 euros Bom, ela falou 90 euros Mas na notinha está marcando 98 Que é porque o dono do restaurante deu um desconto pra gente de 8 euros Que é do café E essa conta foi dividida por dois casais, ok? Comemos muito bem Com doce, café, água, vinho A Marilda tomou todos os vinhos E deu pra gente divertir bastante, né, Lucenice? Muito, muito Vou filmar um pouquinho aqui o restaurante pra vocês É ali onde eles fazem a pizza Que eu gosto Hum, massa o tamanho do fio Olha aqui o vinho Mascar É pequenininha, né, gente? É da minha cintura esse vinho Mostre Aquele vinho Mostre É que tem muito lembrado com nós Nunca Salute Brasil É isso, pessoal Vamos voltar aqui Vamos ir pro restaurante, ó Hoje foi a inauguração do restaurante aqui Porque tinha parado, né, devido ao coronavírus E depois do coronavírus é o primeiro dia É o primeiro dia, tá vendo? Patrizia, eu conheço ela há 20 anos É Luísa Panna É brasileira? Sim, sim, ela falou Olha, eu vou mostrar agora Ieri nós comemos juntos Oliva Espera, eu vou mostrar Quê servem essas? Ah, essa é aquela de uma vez Para as palas As palas de uma vez As palas de minha mãe Guarda Gente, olha aqui Vou filmar o restaurante que nós viemos aqui, né? O pessoal aqui é muito bacana Eles fazem uma pizza maravilhosa As pizzas deles são muito boas Tem a cozinha dentro Hum, tudo organizado Olha isso, gente Olha isso Você sabe que o amor é paz, ó O amor é cheiro As coisas Aqui é fácil, não A gente tem uma foto em si, né? Ah, fazer uma foto Ah, vamos fazer uma foto tudo junto Vamos lá, pessoal Aqui é o hall de entrada do restaurante O lago é aquele que você viu ali atrás E com gelo ali em dezembro Ah É que você pode patinar no gelo, ó Vocês viram, pessoal? Porque no começo do vídeo Eu falei para vocês que o lago da frente ali Que no inverno eles vinham patinar E olha aqui a foto aqui, ó Esse aí é o lago, ó Pessoal pequenino Isso é aquela foto antiga, mas... Tem que ter um barco bonito Olha aqui O enfeite barco Olha o vinho ali Ah, Marilda Olha o tamanho do vinho Olha, ó A minha mão está aqui Olha o tamanho do vinho Perto da minha mão, gente É enorme Fala se eu tivesse pegar aqui Passar uma alquinha Vou passar uma alquinha Vou passar uma alquinha Olha como nós temos que entrar no restaurante ainda Com máscara Olha, essa é a caixinha, ó A tampa Não tem uma caixinha igual a dessa da minha casa Que eu fiz no enfeite Aquela que está mais em cima da meia azul Vamos que eu vá mais um pouquinho aqui Deixa eu comprar um pouquinho lá pra você também É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Por hoje é só Você que ainda é novo no meu canal Ainda não é inscrito Se inscreva no meu canal Não esqueça de ativar o sininho de notificação E dê joinha E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau, tchau